Diretamente da rua Santa Catarina No bairro Santa Filomena Podemos até dizer que aqui é região central da cidade População me acionou aqui o monarco de lixo E me acionou aqui a questão do lixo Olha o canto do lixo aqui na porta de cabana E aqui é todas as portas que está aqui nessa situação O verdadeiro é a derruba de tarde A população diz que o governo está de tudo Está com mais de 20 dias Que não manda fazer a coleta de lixo aqui no local Mas quem vai falar sobre isso? Não é o monarco Rodrigues não É quem me chamou Mostra aqui o rapaz falando aqui Encosta para cá meu canamento Bom dia Está praticamente está nos 20 dias que o lixo está aqui É Urubu, é Carissa Que está fazendo principalmente o grande lixão É a região central da cidade Inclusive ele passa aqui O prefeito passa na nossa rua aqui Não tem coragem de mandar tirar A gente pede pelo amor de Deus para tirar esse lixo O que é o seu nome? O senhor Donato O senhor Donato e ele bora que bosta? Bora que bosta Será que estava botando que vai entrar o outro prefeito Ele não quer mais fazer o serviço Porque ele não é prefeito nosso ainda A população tirou ele Porque ele fez um mau governo Então a gente está querendo que ele tire o lixo da Rússia da Catarina Então é uma coisa triste A cidade tão fulgida como a Codó Está nesse escravo Todas as portas aí Porque está parecendo a ave de Natal Está fora de lixo, né? A corra foi tudo fulgida Ele não manda uma garçã Ele não manda nada para tirar Aqui é uma região central Santa Catarina Bora fechar aqui, meu filho Mostrando o vídeo Conta pra cá, conta pra cá Conta aí mais Fax E os reclamos do povo Não argumentam